Primeiro Jornal, Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está conosco a Gabriela Marcos, fez 26.324 votos nas últimas eleições, concorrendo a deputada estadual, Miss Brasil, enfim, uma teotonense, um dos três teotonenses que se lançou ao pleito. E agora ela está aqui conosco em primeiro lugar. Gabriela, obrigado pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E dizer que eu estou muito feliz, acho que essa nova experiência na minha vida complementou essa experiência maravilhosa de conhecer mais pessoas. E na verdade eu só tenho a agradecer esses 26 mil votantes que acreditaram e abraçaram esse sonho comigo. Isso aí me deixa muito contente. Gabriela, uma pergunta que já que a gente se conhece, eu conheço toda não. parte da tua trajetória da família, engajados na comunidade, lá de Paverama ainda. O tio é prefeito, o pai foi vereador em Teutônia, foi vereador em Paverama. Mas a gente sempre questionava a Gabriela, Miss do Grande do Sul, Miss Brasil, modelo, com uma janela aberta na sua frente, especialmente depois de 2012, mas ao longo da tua carreira também. O que te levou, assim, repito, conhecendo esse teu histórico familiar de político, né? Que tu tens no sangue, tenho certeza. Mas o que foi, qual foi o estalo que te deu de de repente migrar, ainda mais para uma função que, querendo ou não querendo, é muito desacreditada no Brasil, né? O que foi o teu incentivo nesses 90 dias de campanha que aconteceram e que tu fizesse aí em Teutônia 7 mil e 100 votos? Uma votação muito expressiva. Acredito que foi o próprio Miss Brasil mesmo que começou a dar esse estalinho de que eu podia fazer alguma coisa a mais. Sendo Miss, eu não conseguia fazer nada ativamente, né? Eu conseguia só fazer projetos sociais, participar de algumas campanhas, visitava muitos hospitais, escolas, mas eram todos, enfim, projetos sociais mesmo. E aí tu passa a perceber que a gente pode realmente fazer mais, que eu conseguia, que eu me envolvia bastante, que eu gostava disso. Mas é só através da política que a gente pode realmente, ativamente, colocar isso em prática. Que a gente pode ir buscar mais coisas, mais projetos, enfim, mais benefícios para essas crianças, enfim, para os jovens. Mas acho que foi a partir do Miss poder viajar, conhecer os diversos estados e ver a diferença que tem entre um e outro, ver o que funciona em um, não funciona no outro. E ainda perceber que o Rio Grande do Sul é o melhor lugar, ao meu ponto de vista, para a gente se viver. A gente tem uma cultura muito boa, tem, enfim, empresas cooperativas. Mas, ao passar dos anos, o Rio Grande do Sul foi caindo em vários quesitos. Então, acho que a gente precisa, assim, de uma renovação na política, precisa colocar mais pessoas que tenham um pensamento um pouquinho diferente do que o pessoal que já está lá. Então, como eu tenho essa veia política aí na família, desde o avô, do tio, do pai, acho que isso aí também contou bastante. Na verdade, desde quatro anos que eu me lembro que eu já entregava os santinhos do meu pai. Então, eu conheço já o Marcos Vinicius há muito tempo, também as irmãs dele eram nossas colegas de aula, nossas amigas, minha e da minha irmã. E eu me lembro, eu e ela, a gente, esses dias, olhando as fotos ainda, a gente viu as fotos de eu e a minha irmã entregando os santinhos do meu pai. Então, a gente já convivia com a política há muito tempo. Exatamente. O que te surpreendeu nesse período? O que te surpreendeu? O que eu nem vou falar na palavra, tenho que falar porque agora eu já comecei, mas até na palavra decepção, acho terrível. Então, eu vou partir para o outro lado. O que te surpreendeu nesse período todo, esse engajamento, repito, 26.324 votos, então, para alguém que estava debutando na política, eu acho que é um número significativo. Mas o que te surpreendeu mais nessa caminhada, Gabriela? Acho que o que surpreende, não só eu, mas todas as pessoas que são novas na política, na verdade, tu não sabe o que acontece dentro da outra pessoa. Às vezes, tu está conversando com as pessoas e tu não entende se ela vai realmente votar em ti ou não. Então, a política é muito difícil para quem está entrando de primeiro momento. E eu sempre dizia, a política é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que vai acontecer, a nossa esperança é boa, a nossa intenção é boa. Eu sempre quis fazer tudo, me doei muito de coração. Mas acho que o que fica é o legado bom. Assim como aconteceu também no Miss Brasil, que eu participei do Miss Universo, e eu fiquei no quinto lugar, as pessoas me diziam, tu não fica triste porque tu não ganhou. Eu dizia, olha pelo lado bom. Até porque o teu quinto lugar foi quase mundialmente, mundialmente repercutido como uma grande justiça, diga-se de passagem, injustiça. Mas eu sempre dizia, olha pelo lado bom. Eu fiquei na quinta colocação de 89, e agora na política é a mesma coisa. Sem nunca ter concorrido, sem ter sido vereadora, sem ter sido vice-prefeita, enfim. A minha primeira tentativa na política. Então, fazer os 26 mil votos, para mim, já é um grande mérito. Eu sempre tenho que agradecer essas pessoas e não reclamar daquilo que faltou. Então, foram 26 mil votos. Aí eu até brinquei, a minha idade eu fiz em votos, né? Mas, enfim, a gente teve boas intenções, as pessoas conseguiram ver isso. E o que mais me orgulha é que a gente fez uma campanha limpa. A gente respeitou todas as leis, tudo que a gente fazia e que não era... Que a juíza, enfim, o promotor pediam já... No primeiro momento a gente recolhia os cavaletes na avenida. E a gente sabe que alguns candidatos não faziam da mesma forma. Então, isso me machuca, assim, um pouquinho. Ver que a gente trabalhou extremamente correto, fez tudo dentro do padrão, como tem que ser. Não colocamos nenhum tipo de material no chão, na rua, no dia da eleição, porque foi horrível. Eu digo, não vale a pena a gente se eleger e fazer o que as pessoas fazem, assim. Então, tem candidatos aí que fazem votos em todo o estado. Por quê? Porque eles derramam um monte de santinho em todas as urnas. Aí é muito fácil, né? Você fazer voto nos 497 municípios, né? Mas, enfim, vai da consciência de cada um. E eu, graças a Deus, tenho a minha consciência. E estou recebendo os parabéns pela campanha, por ser uma das campanhas mais limpas que tiveram nesse pleito aí. Bacana. O candidato a deputado e vereador Hélio Brandão, assim como a candidata a deputada federal, Marili Vogel, falou dessa questão, dessa discrepância entre quem vai à reeleição e quem quer inovar, né? Tanto eles, os dois, como você. Os dois têm um cargo de vereador em teu tono ainda, mas também nunca tiveram experiência como deputados. É essa questão da renovação. Isso é a bandeira de campanha de 90 e até quem está no poder fala em renovação. Você sentiu essa questão também, essa dificuldade de bater de frente com deputados que vinham só manter os seus cargos para todo o Rio Grande do Sul? Tu senti, tu como candidata, sentiu falta dessa renovação também, Gabriela? Tu senti. Na verdade, os próprios candidatos que já são deputados, eles falam em renovação, mas quando chega a última semana, eles vêm para cá e trazem a maleta deles e aí a gente sabe como funciona. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa bela campanha vai por água abaixo, porque eles voltam com a velha política da compra de votos. Isso é muito triste, porque os próprios deputados que vão fazer os projetos, enfim, para eles mesmos procurarem essa renovação, são eles mesmos que vão votar. Eu sempre dizia para muitas pessoas, por que um prefeito pode ser eleito e reeleito? Os deputados deveriam ser da mesma maneira, ficam um mandato, mais um, ou depois eles se afastam, ficam um mandato fora, ou trocam de cargo, concorre aí a deputado estadual, a federal, enfim, troca. Porque eu concorri aí com deputados que estão indo para o seu sexto mandato. Então é muito difícil, porque eles já têm toda a estrutura, tem aí os seus 15 assessores na rua. Pagos pela Assembleia, não por eles. Pagos pela Assembleia, enfim, já tem um caixinha aí de campanha durante quatro anos, e a gente sabe que ainda, infelizmente, muitas pessoas vendem o seu voto. Vendem o voto aí por 50, 100 reais, e era o que eu sempre dizia, pega esses 50, 100 reais que esse candidato está te oferecendo, e divide isso por quatro anos. Esse é o teu valor, tu vale miséria, tu vale centavos, porque a função de um deputado não é vir aqui e te dar 50 reais para tu votar nele, a função de um deputado é te trazer mais educação, mais saúde, mais segurança, só que, infelizmente, ainda falta muito para a nossa população começar a pensar dessa maneira. Acho que já diminuiu um pouco, de uns anos para cá, mas enquanto não saírem esses deputados de cinco, seis mandatos, fica difícil. Gabriela, outro assunto que foi bastante batido durante o período eleitoral, especialmente o Vale do Itacoari, que é um baita de uma região, uma região pujante, em todos os setores, economicamente. Tivemos lá, já bem, semana passada, campeão estadual do Campeonato Gaúcho do Interior, somos uma região de Miss Brasil, de Miss Rio Grande do Sul, com tantos outros aspectos, modelos que saíram de Santa Clara e ganharam o mundo, mas, politicamente, a nossa região, literalmente, é uma pobreza. E só aqui em Teutônia, mais de 260 candidatos fizeram votos em Teutônia. Nós somos um universo de 22 mil eleitores, 260 candidatos fizeram votos aqui em Teutônia. Isso te surpreendeu? Eu não sei a tua distribuição de votos nesses 7.100 aqui em Teutônia e 26.324, mas, a nível de região, assim como os outros candidatos, também te surpreendeu que, mais uma vez, nós vamos continuar com apenas um representante, agora não mais na Câmara Federal e sim na Assembleia? Surpreende muito, sim. A gente, aqui no Vale do Itacoari, para deputado estadual, tínhamos 11 candidatos, isso. E eu peguei e fiz a planilha de todos eles. Temos candidatos com 1.100 votos, 1.200, o Hélio com 13 mil e pouco, o Eduardo Wagner fez 5 mil e pouco, tivemos 3 candidatos com 11 mil, então, querendo ou não, divide os votos. São votos que poderiam se concentrar em torno de 2, 3, 4 candidatos, mas que acabam sendo espalhados e a gente não elege ninguém. Elegemos, graças a Deus, um que vai nos representar, que é o Hélio... O Hélio Bassi. O Hélio Bassi, desculpe. Mas poderíamos ter feito um trabalho um pouco diferente. E outra coisa que eu sempre dizia é que, se a eleição fosse desde vereador até o presidente, ou seja, se a gente tivesse uma só eleição, com todos os cargos no mesmo momento, vereador, prefeito, deputados, governador, senador e presidente, a gente teria outro quadro. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos candidatos que se lançam a deputado, não porque eles querem ser deputado, mas que eles querem deixar o seu nome na vitrine para daqui a dois anos concorrerem de novo às eleições municipais. E isso atrapalha muito pessoas como eu, que gostariam de ser deputada. Então, eu não me lancei só para colocar meu nome, porque daqui a dois anos eu quero ser prefeita. Não é isso. Eu me lancei a deputada porque eu realmente gostaria de defender o Vale do Taquari como deputada na Assembleia. Mas muitas pessoas não enxergam isso. E, querendo ou não, a rivalidade municipal é muito grande. Eu sempre dizia que eu não estava concorrendo só com um candidato, que era o Hélio Brandão, dentro de Teutônio. Eu concorria com um terceiro candidato, que era o Lucas Redecker, que também fez uma ótima votação aqui dentro. E, por questões, brigas internas, brigas internas municipais, a gente disputava com mais um candidato. Eram três. Porque a família aí do Ricardo Brensson fez muita votação. Na última semana, eles pegaram pesado com a votação do Lucas Redecker. Mas, enfim, acho que as pessoas que têm que se conscientizar mais de darem o voto, o seu voto, para pessoas que vão realmente batalhar pelo Vale do Taquari. E que pensem, olha, o que tal pessoa, o que esse deputado fez por nós, o que ele trouxe para nós. É isso que conta. Porque em quatro anos, um deputado pode fazer muita coisa. E se não fez no primeiro mandato, com certeza não vai fazer no segundo. Perfeito. Gabriela, temos um minuto. Perspectivas políticas. Ou perspectivas de carreira. A Gabriela já li em alguns locais, retoma a carreira de modelo. E a expectativa. Óbvio que há uma expectativa criada, afinal, vou repetir talvez pela quarta vez, 7.100 votos. Há uma expectativa muito criada, muito forte criada, em cima das próximas eleições, que são daqui a dois anos. Como a Gabriela, em um minuto, se define dentro da política a partir de agora, a partir desse último pleito. Bom, eu tenho que agradecer e muito a nossa querida Teutônia pelos 7.100 votos. São muitas pessoas que dividiram esse sonho comigo. Mas eu digo assim, esse sonho ainda não acabou. A gente tem ainda agora, no dia 26, as nossas eleições para governador. A minha campanha também não terminou ainda. Eu tenho que trabalhar pelo meu governador, porque acredito que ele vai conseguir. E eu posso dizer que eu vou sim continuar sendo uma representante do Vale do Taquari. eu vou conseguir, eu vou ainda batalhar e muito pelos nossos municípios. Já estou contando com o apoio de muitos prefeitos e vereadores. E a gente vai sim levantar essa bandeira para representar o nosso vale. Então, eu não saio da política ainda. Acho que a gente tem muita coisa pela frente. Gabriela Marcos vai continuar sendo uma política honesta, batalhadora e determinada. Eu quero fazer o bem pelas pessoas, porque eu acredito que essa é a minha missão. É para isso que eu estou aqui na terra, para ajudar as pessoas a tentar ajudar com o que eu puder. Essa é a minha vontade maior. E, infelizmente, a gente não conseguiu agora, não conseguiu ainda, mas a gente tem quatro anos para as coisas se resolverem, vencendo também o nosso governador. A gente tem aí a dança das cadeiras, né? Muitos deputados assumem algumas secretarias. Enfim, a minha suplência, por 200 votos, eu não fico na terceira suplência e não na quinta. Mas eu acredito que, sim, o nosso Vale de Itacoari vai ser visto com bons olhos pelo belo trabalho que a gente fez. Não só na nossa campanha, mas também na campanha para o nosso querido governador. Bacana, Gabriela. Obrigado pela sua participação conosco. Sinta-se em casa aqui na Tiro FM, estamos de portas abertas. Vem tomar um chimarrão conosco. Traz o seu pai arrastado também. Eu já convidei tantas vezes o Wilson, mas a gente sabe da turbulência, especialmente nos últimos três meses, né? Mas que eles possam nos fazer uma visita, tomar um chimarrão, conhecer aqui a nossa estrutura, conhecer nossos estúdios. Tu, eu recordo, que não é a primeira vez que vem quando fostes eleita a Mils do Rio Grande do Sul estivesse aqui também. Então, obrigado, tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço, Marcos. Acho que a nossa amizade já vem de anos e conversar contigo e com os nossos ouvintes é sempre muito bom. Foram 90 dias de cansaço, mas também de muito aprendizado. Participar da política me trouxe uma bagagem que eu ainda não tinha e com certeza vai ser muito bem utilizada daqui para frente. Um abraço a todos. Um grande abraço. E aí com ele Obrigado.